Olá meus amigos, hoje nós vamos falar sobre redes neurais com ênfase no melhoramento genético. Essa nossa fala está inserida dentro desse primeiro workshop de inteligência computacional e aprendizado estatístico aplicado à água pecuária. O nosso programa de curso vai envolver alguns módulos e neste momento nós iremos tratar das redes neurais. Na primeira etapa falaremos sobre alguns princípios teóricos e na segunda etapa algumas implicações, principalmente destinadas a problemas de classificação e a problemas de ajuste de modelo. O nosso conceito inicial de inteligência computacional é a área que estuda teoria e aplicação de técnicas inspiradas na natureza, como as redes neurais, a lógica nebulosa ou lógica pose e a computação evolucionária. Agora iremos tratar de redes neurais. As redes neurais é uma abordagem inspirada no neurônio, trata de problemas computacionais não lineares e requer principalmente algumas propriedades bastante verificadas em características humanas, tais como aprendizado, associação, generalização e abstração. As redes neurais têm sido bastante efetivas na resolução de uma série de problemas, em especial problemas transplicatórios, problemas de ajuste de modelo, mesmo aquele que tem uma relação de não linearidade, que você tenha dados incompletos, alguns com problemas de ruídos, ou até mesmo com exemplos contraditórios. As redes têm se mostrado bastante eficazes para superar todos esses tipos de problemas. Pois bem, como o nosso público está bastante vinculado a uma área da estatística experimental, seria bastante oportuno fazer um comparativo do tratamento estatístico e da abordagem de inteligência computacional fundamentada em redes neurais. Muitas das nossas questões têm sido resolvidas com a estatística. Nós vamos dar exemplo aqui, principalmente na área de genote de melhoramento. Muitas vezes nós precisamos decidir qual seria o tratamento melhor, ou qual a variedade melhor. E nessa ilustração nós temos aí três plantas e nós precisamos identificar qual seria a melhor das três. A solução dentro do campo estatístico vem de uma modelagem. Nessa modelagem você tem que descrever a observação. Se você acha que aqui está produzindo 10, aqui está produzindo 20, aqui 30, você imagina que essa produção seja explicada por algumas causas de variação, tais como o genótipo, o moco, o ambiente em que aquele genótipo se encontra, e sempre tem uma causa atribuída para o erro aleatório. Então, diante dessa concepção do modelo, diante de algumas pressuposições, você submete esses dados a uma análise estatística e vai ter a sua resposta. Tem ou não diferença entre a variedade A, a B, a C? Qual seria aquela estatisticamente superior? Essa tem sido a forma como nós tratamos esse tipo de problema. Bom, nós podemos ter outros tipos de problemas que poderiam ser resolvidos com outra abordagem. Por exemplo, se eu tenho esse animal sem muitos detalhes, vamos imaginar que esse animal você esteja visualizando em um período noturno, em uma sombra, você poderia perguntar que tipo de animal é esse. Certamente que a sua resposta não viria de modelagem. Não existe um YJ. Você não vai calcular o tamanho, o peso, se tem pelo, se tem pena, se tem bico, se tem orelhas, patas. Você tem um aprendizado, você conhece os animais, você sabe que esse é um animal dentro de vários outros que você já tem experiência, já teve conhecimento e, consequentemente, você saberia que esse animal é um gato. Então, nós estamos dando uma resposta não em cima de um modelo estatístico, mas em cima de um aprendizado, de um conhecimento anterior que a gente adquiriu. Isso que a gente espera transferir esse aprendizado por meio de treinamentos para o computador e nos dar a resposta. Um bom treinamento vai resultar em uma boa resposta. Eu estou apresentando aqui uma pequena curiosidade, um pequeno teste que pode servir para alguns e outros não. Então, se a gente colocasse essas letras e pedisse a vocês que identificassem a possível palavra, eu acredito que muitos de vocês diriam que a palavra que está aqui é genética. É uma palavra já conhecida, principalmente, nós que estamos aqui vinculados ao programa de qualificação genética, estatística e tudo mais, é uma palavra bem conhecida. Essa outra palavra pode ser que seja conhecida para alguns e desconhecida para muitos outros. Por quê? Qual seria essa palavra? Para mim é fácil. Eu rapidamente identifico essa palavra como sendo Gyrissena. Talvez vocês não conheçam, mas Gyrissena é uma cidade que eu nasci, uma cidade bem pequenininha, no interior de Minas Gerais. Como não é uma cidade amplamente divulgada conhecida, não faz parte daquele nosso vocabulário, daquelas nossas relações disciplinas de cidades conhecidas, alguns de vocês teriam uma certa dificuldade. Isso demonstra que as nossas respostas, o cérebro humano trabalha com boas respostas, na medida que ele tem o aprendizado conhecimento anterior para poder rapidamente encontrar uma resposta viável, uma resposta interessante, que seria aquela dentre várias outras que ele já conhece. E o nosso cérebro faz isso com uma velocidade muito grande. Então, essa basicamente é uma diferença entre a abordagem estatística, que requer experimentação, e uma abordagem de inteligência computacional, que nós vamos instruir o computador com uma série de informações prévias, com treinamento, e a partir daquele treinamento, aquele equipamento passa a ser auxiliar a um processo de tomar decisão. Pois bem, por que nós devemos estudar os temas relativos das redes neurales? Nesse slide a seguir, a gente fala principalmente para aqueles estudantes que atuam na área de genética e melhoramento, como nós temos aqui em Viçosa o curso de posturação de genética e melhoramento de plantas. Então, o melhoramento genético já é praticado desde o surgimento da espécie humana, a necessidade de alimentos, de cultivar, de ter animais, e isso acompanha a própria evolução da espécie humana. Certamente, as maiores contribuições da genética vieram, em 1866, com a formulação das leis básicas da hereditariedade apresentadas por Mendo. E hoje em dia, nós temos a necessidade de avançar no melhoramento genético. Então, certamente, nós vamos fazer o melhoramento como os antigos faziam. Com a simples observação, é possível identificar material genético ruim, material genético bom, você vai cultivar aqueles de menor qualidade e maior quantidade. A simples observação levou a ganhos consideráveis. Certamente que, hoje em dia, nós precisamos mais do que bons melhoristas, bons observadores. E nós precisamos do conhecimento científico. A partir desse conhecimento científico, que ao invés de a gente estar distinguindo o ótimo do ruim, eu tenho que distinguir o ótimo do bom. Aí não é tarefa simples. Saber que 10 é menor do que 2 é relativamente simples. Mas tomar a decisão de que uma variedade produz 10 e outra que produz 9,8, qual que é a genética superior, é uma tarefa relativamente complicada. E aí, então, nós precisamos de ter conhecimento científico. Conhecimento científico de várias áreas. Desde o método de melhoramento, genético, distinto a genético, genético de população e assim por diante. Se, além desse conhecimento científico, que a gente capta durante a nossa formação, a gente incluir nesse processo, no processo de tomada de decisão, o processamento de dados, a conversão da informação em estimulativos de parâmetros úteis para tomar a decisão, certamente que nós vamos caminhar para o melhoramento de uma forma muito mais técnica, muito mais rápida, muito mais racional e, principalmente, otimizando. Porque, hoje em dia, os programas de melhoramento, certamente, que têm um grande problema de mão de obra, os recursos são escassos e a necessidade, o processo competitivo, que obriga a cumprir as empresas, as atividades de melhoramento, liberem resultados, variedades de produtos tecnológicos de maneira mais rápida possível. Então, nós precisamos ter conhecimento. E esse conhecimento, então, ele pode ser, desde o mais simplificado, onde eu tenho uma ampla variabilidade, onde eu consigo distinguir indivíduos bastante diferentes, eu posso ter que aplicar conhecimento em pouca variabilidade. Então, eu preciso sempre estar aplicando isso, seja em problema de predição, seja em problema de classificação. Como é que nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso adquirindo, então, informações sobre as áreas técnicas de melhoramento, informações sobre o caráter que a gente vai estudar, do caráter contativo, tem disciplinas específicas que tratam sobre isso. Nós precisamos ter muito conhecimento da experimentação, experimentação bem conduzida, de forma que a gente possa estimar que eles farão, que vai responder as nossas questões básicas de existência de variabilidade, de nível de retabilidade, de influência dos efeitos ambientais e tudo mais. Nós precisamos ter conhecimento de biometria, nós temos que agregar a toda essa informação, também informações moleculares para tomar decisão, e junto disso tudo nós temos as abordagens de inteligência computacional, que seriam bastante interessantes para processar certos dados. Então, nós vamos estudar a inteligência computacional inserida no conjunto de outras informações, que vai nos permitir caminhar e atingir um objetivo muito mais longo do que aquele sem informação. A inteligência computacional, por si só, não vai resolver todos os seus problemas, mas ela é parte da solução dos seus problemas. Por isso, então, que a gente está aqui para passar para vocês algum tipo de informação que seja bastante útil. Bom, como todas as áreas, ela tem que ter uma história, tem que ter um fundamento. Hoje em dia, nós estamos no patamar de aplicação das seias neuronais, que é bastante satisfatório, porque o conhecimento está sendo difundido, existem equipamentos, as teorias já estão bem estabelecidas, mas ela nasce de uma base. E nós precisamos conhecer essa base, para que a gente, então, possa estar mais receptivo às teorias modernas, e o que se acrescenta àquilo que se tem dentro da base já consolidada. Pois bem, então, nós vamos começar com o princípio básico das redes neurais. Sendo redes neurais, ela tende a imitar o princípio que está inserido dentro de uma unidade biológica, que é o neurônio biológico. Esse neurônio, ele tem algumas particularidades. Ele tem esses terminais de recepção, essas entradas de informações, onde chega o estímulo, e ele é acumulado dentro do nosso organismo, dentro dessas unidades, e, posteriormente, é tomada uma decisão. Essas informações acaminham até se ter a sinapse, onde você tem o terminal desse neurônio, e essa sinapse vai disparar essa informação, que pode ser levada a uma tomada decisão, ou pode ser levada a outro neurônio. Então, nós sabemos, por exemplo, que uma pessoa que está vindo distante, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, é através de estímulos. Nós vamos percebendo uma série de coisas. Nós vamos percebendo se tem os passos, se existe voz, a forma de caminhar, e aí, então, a gente vai acumulando informação que chega um ponto, fala, eu sei, isso aí não é uma criança, é um menino, é uma menina. Então, eu coleto essas informações e transmito essas informações sob a forma de um conhecimento. Então, nós precisamos transferir essa informação para uma determinada arquitetura que permita também tomar essa decisão. E essa arquitetura vai ser colocada dentro de um instrumento computacional. Então, a nossa topologia de uma rede neural vai ser semelhante a esse neurônio, vai ter as suas entradas, vai ter os seus pesos, vai acumular essa informação e, num determinado momento desse acúmulo, ela vai ter que ter o que a gente chama de um limiar comparativo e, aí, então, tomar uma decisão de transformar aquele acúmulo de conhecimento é numa saída que a gente chama de saída de rede, que a gente vai comparar com a saída que a gente acha que a saída desejada é a informação correta. Se essa saída de rede equivale, ela é exatamente igual à saída desejada, nós vamos dizer que a nossa rede neural artificial tem um bom aprendizado. Pois bem, então, aqui uma ilustração de como essas informações chegam e são repassadas. Aqui é o neurônio biológico e o que nós esperamos, estatisticamente, ou nós esperamos da inteligência computacional, é de captar as informações por entradas que vão representar as nossas variáveis independentes e vai ter um concentrador de informação que não vai ter nada de porta do limiar e, através de uma função de ativação, nós vamos liberar um resultado. esse resultado será comparado numa fase inicial de treinamento com o resultado desejado. E, numa fase posterior, essas entradas vão liberar apenas o resultado que seria o resultado preditivo com o resultado classificativo. Pois bem, como começa essa história? Essa história começa, esses fundamentos, começam, então, em 1943 com esses dois pesquisadores, Macuno e Pitch. Eles, então, propuseram um modelo de sistema neural em que as unidades básicas, os neurônios, são bastante simples no seu funcionamento, mas é a ideia básica das redes neurais utilizadas hoje em dia. Então, existe uma série de teorias em que você tem entradas uma série de informações na nossa área pode ser como é que você vai explicar. Você pode entrar, por exemplo, experimentações na área agrícola. Você vai entrar com dose de nitrogênio, pós-potássio, tem as entradas e tem a resposta que é a produção da sua espécie. Nós podemos ter problemas na área econômica, por exemplo, idade, sexo, renda familiar, grau de escolarização e tomar decisão de empréstimo ou não. Na área médica, você tem uma série de sintomas de estendido de cabeça, pressão, manchas, e aí você pode diagnosticar se tem uma doença maligna ou não. Então, existem as entradas e nós temos, então, as saídas. O que nós precisamos, de acordo com o matulofite, é assumir pesos para essas entradas e aí, então, tomar uma decisão com base nessas entradas se eu tenho uma resposta do tipo A ou do tipo B. Então, isso seria aí uma saída que a gente chama de saída binária. Pois bem, então, nós, quando nós tratamos de abordagem por inteligência convencional, nós sempre imaginamos que vai existir uma série de entradas, os sinais de entradas, cujo é o papel da rede, da inteligência, ponderar esses sinais. Então, dizer quais são os sinais mais importantes naquele momento, acumular essas informações num somatório, numa porta de um linear e aí, comparar com esse linear, com essa fronteira de tomar decisão. Essa comparação, ela vai se transformar. Essa transformação demanda o que a gente chama de uma função de equilvação que transforma toda essa informação em valores. Pode ser valor 1, valor 0, ou um estágio mais amazado, valores contínuos, para que a gente comprena se esse aprendizado foi adequado. Então, ao se tratar de redes neurais, alguns termos como entradas, entradas, pesos, sinápticos, porta do linear, linear, função de ativação, saída de rede, saída desejada, são termos que vai fazer parte do nosso vocabulário. Então, vamos imaginar que aqui a gente tenha duas entradas e eu vou ponderar essas entradas com pesos. Vou ter um somatório. Digamos que existe aqui vários somatórios. Aqui vale uma razão vale 12, outra razão vale 10. Se o linear por, por exemplo, 16 e esse valor é 12, eu posso dizer que eu devo converter esses valores é igual a 1. Se esses valores for maior do que 16, posso converter para 2. Poderia ser também um padrão binário. E aí eu, então, vou comparar se esses valores convertidos correspondem àqueles valores reais. Bom, vocês devem se preocupar como é que eu vou estimar esses pesos, como que eu vou saber o valor desse linear e aí então fazer essa conversão. Na verdade, o problema de redes orais é exatamente estabelecer esses pesos, estabelecer o linear e aí então eu vou dizer que eu tenho uma rede bem estabelecida. Pois bem, como é que eu faço isso? Eu faço isso de acordo com o Maclopit em 1943 da maneira mais simples possível. Eu faço isso simplesmente atribuindo valores aleatórios. Eu simplesmente tenho que dizer quanto é que vale. Vale 1, vale o peso da entrada 1, vale 1, o peso da entrada 2, vale 1,5 do linear, vale 16, deu certo? Deu. Não deu certo? Muda. E assim nós vamos pagando sucessivamente. por exemplo, vamos pensar que eu tenho que eu trabalho em uma agência e eu vou então tomar a decisão de concessão de empréstimo. E aí eu tenho informação da idade, do sexo, tem casa, tem carro, se é casado, nome de filho, arrenda, e eu já sei que ao conceder o empréstimo houve não houve sucesso, a camarada não cumpriu, não retornou, retornou-se na depréstimo. Em outra situação, não teve problema nenhum, não cumpriu com as suas obrigações, acertou e não houve risco. Pois bem, eu tenho um banco histórico. Eu posso agora ter uma questão. Como é que eu posso tomar uma decisão se vier um novo cliente? E esse cliente com essa idade, com esse sexo, eu devo conceder um empréstimo ou não? Então basta eu recorrer a esses dados históricos. Certamente que essas variáveis aqui são importantes, mas qual o peso de cada variável? Eu tenho que atribuir o peso. Com essa parte histórica, eu posso atribuir o peso de uma forma aleatória. Então digamos que eu atribuísse o peso aqui menos 0,35, 0,43 e assim vai, se eu atribuir esse peso, eu verifico que eu converto a saída de rede exatamente igual à saída desejada. Então esses pesos são apropriados para aquele banco de dados. E se eu quiser definir esse indivíduo com esse peso, eu vou dizer sim, vou conceder um empréstimo. Não, não vou conceder um empréstimo. Pois bem, se a minha rede for eficiente, ela vai resolver os problemas. como atribuir peso não é tarefa simples, a gente recomenda fazer uma correção, uma normatização dos dados. Transformar todos os dados variando, todas as variáveis variando de 0 até 1. Existe então uma equaçãozinha de transformação que você pega esses dados e aí o maior valor é convertido para 1 e o menor valor é convertido para 0. Se for padrão binário, só declarar um 0. Aí sim, eu vou ter rapidamente mais fácil esses pesos que sejam atribuídos. E se eu tentar novamente? Eu posso ter outros pesos. E se eu aplicar nesse indivíduo aqui em definido? Olha, eu poderia ter uma solução sim e uma solução não. Então, a qualidade da minha rede vai depender do meu banco de dados. Se meu banco de dados for meia dúzia de informações, certamente que eu não estou preparado para tomar a decisão de novos indivíduos. Agora, se eu tenho vários um banco de dados históricos de vários e vários anos, a minha rede certamente será bem treinada e eu vou utilizar essa informação de uma forma bem adequada. Como que nós fazemos isso? Nós temos que atribuir esses valores. Será que é fácil atribuir esses valores? bom, apenas por um chute eu consegui um resultado satisfatório e por surpreendente. Ou, em outras formas, eu preciso chutar várias outras vezes, 480 vezes para ter no meu processo de treinamento uma saída de rede igual à saída desejada. muitas vezes eu preciso de atribuir muitos pesos aleatórios para chegar a uma solução que seria uma solução adequada. Isso que o computador faz. Pois bem, essa história de atribuir peso aleatório aparentemente funciona, porém é um problema computacional que vai demandar bastante esforço. Uma solução para isso foi apresentada por Paul Zemblatt. Ele compõe, então, um tipo de rede neural, um classificador linear denominado de percento. E aí nós começamos a perceber um grande avanço que foi a inclusão de uma regra de aprendizagem. para alcançar aqueles pesos, ao invés de atribuir esses pesos várias vezes, essas várias vezes são denominadas de épicas, eu vou atribuir a primeira vez, constatar o meu erro e a segunda vez que eu atribuir pesos, não vai ser independente da primeira, eu vou corrigir aqueles pesos altos e baixos e atribuídos das minhas características. para eu corrigir, eu tenho que ter uma regra, essa regra denominada de regra de aprendizagem. E a teoria apresentada por José Blatt em 1950, conduziu o que a gente chama da regra EBE de aprendizado que eu trajei como funciona. Pois bem, então, a nossa preocupação é achar em problemas classificatórios, achar uma fronteira de classificação entre o que a gente chama de população 1 e população 2, para a resolução do problema de um lado. Então, é necessário que eu possa começar com essa fronteira em qualquer lugar e caminhando até que eu tenha todos os níveis da população 1 do lado, todos os níveis da população 2 do outro lado. Então, estaria estabelecida essa regra de aprendizado. O modelo é exatamente o modelo de uma plotete. Você tem as suas entradas, você tem os seus pesos, você tem o seu acumulador e você, então, transforma. Essa porta do limiar é saída. O que muda é a segunda vez que você fizer tudo isso novamente. A segunda atribuição de peso na época T mais 1 vai ser dependente daqueles perdos que você atribuiu na época anterior. Como que nós vamos fazer essa correção? Nessa correção vai existir uma fórmula, vai existir uma dinâmica e a gente vai chamar isso aí de regra L. Não é uma solução única, você tem que testar isso várias vezes, por isso não é um estimador, é uma maneira como fazer essa correção. Nós não vamos deduzir aqui, mas nós vamos apresentar então como isso pode ser feito. Para a gente entender isso, nós precisamos imaginar que existem erros, existe um conjunto de informações X. Pois bem, esse conjunto de informações X, quando ponderado por W, resulta num determinado valor que vai nos informar a saída de rede a ser comparado com a saída de região. Esse procedimento nada mais é do que atuar num produto escalar entre dois vetores. E esse produto escalar, ele pode estar promovendo erro ou não. Existirá dois casos de problemas binários que conduzem erro. Quando a saída desejada foi igual a 1, a saída de rede é igual a 0. Ou o contrário, a saída de rede é igual a 0, a saída de rede é igual a 1 e a saída desejada é igual a 0. Como se trata de um produto escalar, nós podemos avaliar dentro de um contexto geométrico o que está acontecendo e a direção da correção. Então, nesse primeiro caso, se a gente for fazer uma análise geométrica, a gente percebe que existe um erro que conduziria a um ângulo geométrico maior que 90 graus e a gente deveria ter um comportamento de um deslocamento desse vetor de peso em direção ao vetor de informações X. Ao segundo caso que haveria erro, nós iríamos entender que também é uma questão de produto escalar e analisando geometricamente esse erro poderia ser corrigido e fazer um deslocamento contrário e pelo a gente entendendo dos anos dentro de quadra quadrante a gente poderia chegar a uma conclusão de que o valor da correção do erro do vetor de pesos seria em direção contrária ao vetor de entradas. Dessa forma agregando essas duas informações ou seja se esse erro aqui for mais um essa relação é direta se esse erro for menos um essa relação é contrária ao vetor de erros então essas duas análises conduzem essa expressão que é denominada de regra M essa regra M ela permite obter aqueles pesos de uma forma bem mais rápida e funcional do que o processo proposto por uma telofídica e nós precisamos então dizer isso para o computador nós estamos resolvendo um problema fundamentado em inteligência computacional nós estamos resolvendo um problema então com a unidade estatística onde a gente colocaria um efeito a mais dentro daquele nosso IJ eu teria por exemplo o efeito de biogênio de fósforo potássimo nas interações você então sabendo que existe algo importante você incorpora no modelo e aí então você vai ter a solução nós sabendo que existe uma informação importante nós temos que instruir um computador porque isso aqui é inteligência computacional então nós vamos melhorar não o nosso modelo estatístico nós vamos melhorar o nosso algoritmo que vai ser implementado lá no computador ele agora passa a ter os seus pesos você vai controlar a soma da porta do IA você então vai verificar o erro e em passos posteriores você vai fazer essa correção com a regra L então você vai ter o seu resultado final vamos pensar aqui um exemplo onde você tem vários indivíduos com a série de características se há presença de febre enjoo manchas dores e criou um diagnóstico doante ou saudável e aí eu quero transferir essa informação para uma rede neural para que ela possa me auxiliar nesse diagnóstico essas informações são passadas e aí eu tenho em cada época ou seja em cada passagem em todos os indivíduos o resultado do meu erro eu atribuo valores por exemplo na época 1 eu tenho esses valores e vou verificar que existe erro esses erros eu faço correções e vou por tentativa na época 2 sempre conferindo se tem erro se tiver erro eu aplico a regra L até ter o meu resultado final onde eu vou descobrir esses pesos e aí sim eu tenho uma rede capaz de fazer um diagnóstico se vier um indivíduo com a nova informação eu atribuir aqueles mesmos pesos e eu vou chegar a uma conclusão é ser que o indivíduo está apresentando sintomas mas que caracteriza algo que precisa ter uma intervenção médica ou um sintoma que não necessariamente demandaria maiores interferências médicas para a solução do tumor então a gente percebe por exemplo que nesse problema de diagnóstico se eu tivesse usando a teoria de macronopício eu iria ter 24 tentativas para chegar a peso a teoria do percebo que eu gastaria o número de épocas de 214 que é apenas 57 o que se verifica que realmente o percebo ao ser aplicado a regra N a solução que se encontra é muito mais rápida do que a solução que se encontra com o processo oposto de macronopício de forma aleatória então existe vários exemplos e uma outra aplicação um outro modelo de rede neural ele aparece em 1959 e 1960 com esses dois autores o Lille e o Rowe a proposta do Adelaide ele é bastante semelhante ao Perceptor no sentido de indicar a necessidade também de uma regra de aprendizado e eles partem de princípios diferentes apesar de chegar a uma conclusão bastante semelhante no Perceptor a gente sabe que precisa achar uma fronteira de separação é apenas achar uma fronteira de separação de forma que você pode partir de diferentes pontos e chegar a diferentes soluções entre a população A e B nós temos aqui várias possibilidades de encontrar por exemplo o hiperplano que separaria essas duas populações nós precisaria para atingir essa fronteira de atribuir vezes ameatórias e incluir a regra EBE para nos orientar de como caminhar para chegar no ponto adequado da separação já no caso da D'Aline o propósito é o mesmo só que nós imaginamos que existe um hiperplano ótico e não vários que a gente deveria chegar a caminhada o chegar a esse ponto é de forma semelhante ao Perceptor o Perceptor usa a regra EBE e aqui nós vamos usar a regra delta ou seja nós vamos caminhar para a separação só que nós vamos chegar a um ponto definido aqui nós vamos chegar apenas a um propósito de separação havendo separação declara-se que a rede teve o seu aprendizado então o critério é simplesmente certificar que houve a separação ou não aqui o critério é além de certificar que houve a separação vai existir uma função de custo uma função que declara o quanto essas duas também essas populações foram separadas essa função de custo é uma função de erro então existe um valor da fronteira que conduz a uma taxa de erro mínimo então se nós saímos de qualquer valor de peso aleatório nós teremos uma solução única porque nós precisamos minimizar essa função de custo aqui nós podemos partir de diferentes pontos e ter diferentes soluções pois nós não estamos amarrados nós não temos obrigatoriedade de minimizar essa função de custo nós precisamos apenas separar bem a população A e B desde que elas estejam separadas eu estou satisfeito com a solução como é que nós então encontramos uma regra de aprendizado uma regra de ajuste dos pesos aleatórios nós no caso do Persep tivemos que invocar a teoria de produto angular análise geométrica para a gente então entender a regra L que tipo de conhecimento nós precisamos demandar para entender essa nova regra de aprendizado o conhecimento demandado vai ser um conhecimento da minimização por um processo iterativo esse processo de minimização por iteração denomina-se é processo do gradiente descendente então na verdade nós podemos ir corrigindo não a classificação o erro que vai acontecendo isso significa que eu eu posso a cada interação no caso do Persep eu tenho que conferir se eu atingir o meu objetivo sem preocupação se o erro minimizou ou não e nesse caso eu não vou no final eu vou minimizando minha função de custo até ela chegar ao mínimo e aí sim nesse final eu vou conferir se eu atingir o meu objetivo de ter a resposta de rede igual a saída desejada então essa é uma diferença básica entre esses dois essas duas abordagens de rede de análise o método de gradiente descendente é bastante interessante onde você por exemplo pode estimar menos e máximo de função nós já aprendemos que existe a possibilidade de derivação que faz a derivada primeira igual a zero certifica-se um ponto de mínimo de máximo pela derivada segunda ou simplesmente usando o método de gradiente descendente que é o método iterativo que também vai fazer o uso dessa dessa esse incremento que vai acontecer nos seus valores ele vai fazer o uso dessa derivada mas decrescendo ou mudando moldando dentro da curva a uma determinada taxa da mesma maneira que a gente acha por derivada um valor crítico dessa função igual a dois no processo iterativo nós também encontraríamos esse mesmo valor então é necessário se termos aprendizados o som do método gradiente descendente a nossa função de custo essa taxa quadrática esse valor quadrático entre o erro desejado e a saída de rede que tem a sua expressão nós obtemos a sua derivada e podemos então aplicar com um determinado valor de aprendizado dizendo que essa regra delta nada mais é do que n vezes o negativo vezes n dessa derivada então veja que a princípio a regra delta é igual a regra eb mas só que essa regra eb essa regra delta visa minimizar essa função de custo a regra eb é a mesma expressão mas não tem uma função de custo a ser minimizada tem apenas que chegar a um ponto a um hiperplano de separação que estabelece a fronteira de separação por exemplo de duas populações a partir de de entradas no caso aí duas entradas bom nós temos então que uma vez aprendida a teoria repassar essa informação para um computador então como é que nós repassamos essa informação para um algoritmo específico e nesse algoritmo além de inicializar com peso aleatório além de calcular a porta linear transformar essa porta linear em comparação com o linear a uma determinada saída você precisa durante esse processo fazer então essas correções no meio que a gente chama dessa regra delta pois bem nós temos aí algumas informações por exemplo no caso do diagnóstico de doenças nós podemos também aplicar e a gente percebe aqui um exemplo em que a gente faz várias análises partindo de diferentes pesos iniciais os pesos finais de diferentes análises são muito próximos isso vai depender do processo interativo então veja que nesse diagnóstico em termos de maculopite eu gastaria 89 interações em termos de perceptor eu gastei aqui 30 interações em termos e a taxa de erro ela pode não existe obrigação de minimização dessa taxa de erro mas o adaline ele vai gastar mais tempo pode gastar maior quantidade de época inclusive do que o próprio paculopite mas existirá uma garantia de que esse erro quadrado ele vai decrescendo a cada época então isso é importante e vai chegando a uma solução que a gente chama de solução única os pesos finais dessa entrada 0,0185 menos 1,98 aqui se você conferir 0,0185 menos 1,98 cada vez que eu rodar eu vou encontrar o mesmo peso final pois bem aqui existe uma outra aplicação que a gente precisa entender porque é uma particularidade interessante nós verificamos que agora o adaline além de ter essa propriedade ela passa a ser aplicado também a dados de distribuição contínua por exemplo um problema clássico que seria o ajuste de um conjunto de variáveis explicativas x1, x2, x3, x4, x5 como sendo causas da resposta a essa variável y então eu preciso ajustar o modelo e nós vamos perceber que essa teoria de Adaline ela é bastante interessante né bom como problema de regressão a gente verifica que eu poderia fazer uma análise de agressão né usando um método quadrado mínimo máximo de resumilhança e a gente chegaria a uma conclusão por exemplo que eu ajusto esse modelo de y a resposta de y em função das 5 variáveis explicativas eu teria um R2 de 67 por 48 então eu faria as análises da forma convencional que a estatística é a mesma eu poderia também aplicar aqui a teoria de Adaline onde teria pelos iniciais para cada uma dessas variáveis esse aqui é a incidência ou peso associado ao viés tem os pelos finais e aí obtido um certo número de época e eu vou perceber que o quadrado dessa correlação dá um R2 exatamente igual àquele R2 submetido por a teoria de regressão de A múltiplo bom então a gente percebe que são abordagens diferentes paradigmas diferentes mas para um problema básico de ajuste de modelo essa teoria de Adaline também se aplica eu poderia simplesmente apaguir essas coisas e encontrar esse modelo mas por exemplo uma questão interessante é se eu fizesse uma análise de regressão em que existisse uma variável x6 exatamente igual a variável x5 eu teria problema de multicoloridade e certamente uma abordagem simples de regressão linear múltipla ela não poderia ser aplicada tendo em vista que a matriz x2 não teria inverso e consequentemente não teria solução isso não é problema para abordagem por Adaline se eu tivesse incluído uma variável a mais uma variável x6 por exemplo ela é igual a x5 o nosso r2 seria exatamente o mesmo não haveria comprometimento em ordem a mais pois bem então é passado esses esses três números a gente chega agora na década de 80 90 é a apresentação da teoria do percept só que agora o percept multicamada e esse fundamentou no desenvolvimento do algoritmo da meta que é paguejo que é algo extremamente interessante aí sim nós temos as redes neorais tais como são utilizadas nos tempos atuais e a gente vai perceber por que que isso é tão importante para o uso das redes neorais isso a importância do percept multicamada veio fundamentalmente em publicações desses dois autores em 1969 eles trataram da aplicabilidade do Adaline do percept para resolver os problemas e verificaram que de fato eles resolviam problemas linearmente separáveis e que esses problemas linearmente separáveis eram um conjunto de problemas muito restritos muito pequenos para dizer que uma rede de neorais viria para resolução de problemas ou seja ele seria apropriado com a fatia muito pequena dos grandes problemas que se encontram na experimentação e a gente pode começar com esse exemplo em duas entradas onde você tem x1 e x2 representados nesses eixos e você tem aqui duas populações nós teríamos apenas quatro indivíduos então a gente percebe rapidamente que essas populações aqui não são linearmente separadas não existe uma fronteira a ser encontrada pela teoria de rede de neorais que separaria essas duas populações então uma das propostas geniais para a separação dessas duas populações foi criar uma informação a mais ao invés de ter apenas x1 e x2 eles imaginaram que poderia ter a informação z1 e z2 o que seria essa informação z1 e z2 são informações abstratas que vem do que eles chamaram de uma camada oculta ou seja eles imaginaram que nessa camada existe a camada de entrada que nós reconhecemos x1 e x2 existe a camada de saída que é a saída desejada que deve ser confrontada com a saída de rede mas existe aqui uma camada que eles estão admitindo que é uma camada oculta com o trabalho desse neurônio esse neurônio 1 e esse neurônio 2 ele passa a ter essas funções de pegar esse valor de x1 e fazer um produto com não x2 então esse neurônio ele pega x1 e multiplica por não x2 ou seja multiplica por 0 vezes não x2 é 1 0 vezes 1 0 0 vezes 0 0 1 vezes 1 igual a 1 e transforma em z1 z1 é a consequência da operação desse neurônio 1 que gera essa informação existe o neurônio 2 que tem outra atividade ele pega não x1 e multiplica por x2 e gera z2 o neurônio 3 ele soma se ele somar esses valores você vai perceber que a saída de rede vai ser 0 1 0 exatamente igual a saída de verdade então esse problema que não era não tinha solução por uma teoria que tinha apenas a capacidade de resolver o problema linearmente separado nós temos agora uma teoria semelhante com a capacidade desde que eu admita que existe além da camada de entrada e camada saída camadas ocultas quantas como tantas quanto você desejar e cada camada oculta tendo uma certa quantidade de neurônio que você também é desejar de acordo com o seu problema pois bem então isso é uma ideia que viabilizou e viabiliza hoje a utilização dos seus neurônios mas que trouxe uma dúvida porque toda teoria de redes neurônios você tinha uma entrada uma saída de rede que comparava com a saída desejada e você tinha erros e esses erros orientavam a modificação dos pelos seja pela regra L seja pela regra delta mas quando você passa de entrada e vai para uma camada oculta essa camada oculta libera saída essa saída da camada oculta ela tem erro ou não tem erro eu vou comparar com quem eu não tenho uma saída desejada para a camada oculta eu tenho uma saída de rede para a camada oculta então ficou a dúvida de como ajustar esses pesos diante do fato que eu não sei se eu estou com o erro não a ideia foi então propagar esse erro não preocupa com o erro da camada 1 nem da camada oculta 2 nem da 3 quando chegar na camada final você então verifica o erro se existiu o erro você volta você retro propaga você volta corrigindo você não vem do início você volta para a última camada oculta para penúltimo para o antepenúltimo até chegar na primeira camada oculta vai fazendo a retropropagação você vai corrigindo esses erros e aí então volta o início e o processo reinicia novas iterações e assim tornou-se fundamental a utilização do percepto multicamada que traz como novidades a existência de camadas ocultas nós vamos verificar quantos e quais para cada problema a necessidade dessa teoria da retropropagação e a necessidade de uma teoria de uma nova regra que é semelhante à regra delta que existia vantagem só que ela passa agora a se chamar regra delta generalizada pois bem então o que é uma rede percepto multicamada a rede percepto multicamada é aquela que tem essas camadas de entrada elas com as suas informações as camadas ocultas e a camada de saída para cada camada oculta você pode ter você pode ter uma camada intermediária ou várias camadas com vários neurônios e a cada camada você tem funções de ativações específicas o número de camadas ocultas bom já existe uma série de informações desse assunto já é trabalhado em diferentes sites sobre o que seria recomendável a gente tem que ter também experiência na nossa área a gente verifica que às vezes duas três camadas ocultas resolvem a maioria de problemas de ajuste modelo ou problema de classificação isso vai ter que ser feito em pesquisa exaustiva onde a gente vai dizer em problemas diferentes para ter a concepção do que seria melhor para os diferentes problemas nas áreas das engenharia isso já é amplamente divulgado nas áreas da saúde problemas específicos demanda complexidade específica então em cada área nós vamos estar fazendo resolvendo nosso problema dizer que resolvemos e publicando as topologias com o acúmulo dessas informações hoje em dia existe uma área bastante interessante que é a meta-análise que é exatamente reunir um conjunto de informações para então ter um entendimento existe na literatura alguns aspectos sobre o número de camadas intermediárias mas a gente pode ter algumas informações aqui que o nosso problema de classificação de ajuste de modelo de uma a três camadas passa a ser bastante funcional o número de neurônios por camada ele também é definido de forma empírica um processamento inclusive é um processamento em que você pede para ajustar por exemplo um neurônio dois neurônios três neurônios quatro neurônios você é um trabalho computacional ou fácil ser feito de forma que você tem um ajuste rápido sobre aquele problema específico você tem que ter um cuidado de não concentrar muitos neurônios na camada porque você pode ter problema da rede decorar que vai ter o que eu chamo de overfeed por isso a gente tem a preocupação de pegar o nosso conjunto de dados e dividir o nosso conjunto de dados entre o aumento e a validação então se você coloca muitos neurônios você tem um treinamento muito eficiente mas como a rede decorou aquela informação na hora que ela vai para a validação que é importante essa validação ela perde muita eficiência então não adianta você sobrecarregar sua rede com muitos neurônios então você tem que ter uma dosagem adequada de forma que você consiga aprender o fenômeno que está sendo estudado e não decorar o fenômeno aqui nós temos uma figura interessante onde nós temos a dispersão da sua variável que você quer estudar este fenômeno se você coloca pouco neurônios ele faz um ajuste pobre e grosseiro que não retrata bem o que está acontecendo se você coloca número de neurônio excessivo você então é muito eficiente mas você decora esses pontos com perda de capacidade de extrapolação o interessante seria uma quantidade neurônica que é possível entender o fenômeno sem decorar o fenômeno significa que a rede entendeu que existem três fases uma fase de crescimento uma fase de platô e uma fase de decréscimo então se você entrar com a infalação numa fase você saberia em que ponto você está pois bem essas camadas ocultas não se pode estabelecer duas três quatro dependendo da complexidade do seu problema e em cada camada você vai ter que ter uma função de ativação aquela que transforma essa porta do linear uma agregação do conhecimento e uma saída dentro do espaço de definição que você está trabalhando existem as funções utilizadas a função linear e as funções por exemplo a log-sig e a pan-sig são funções interessantes de ser utilizadas e muito recomendadas principalmente quando você está usando o matlab o algoritmo de treinamento ele tem duas etapas a etapa que você caminha da entrada até a saída desejada passando pelas camadas intermediárias em camadas ocultas e tem a fase do decoart que você retorna fazendo as correções é uma teoria que deve ser aplicada onde você tem os feijos e as saídas que vão sendo caminhadas e a fase que retorna com essas informações pois bem então essas são as nossas recomendações e como consideração final para você então ter que tenha um problema ser resolvido por rede que é certa por camada você tem que ter organizado os seus pensamentos focados no tipo de problema então você tem um problema classificatório um problema de agente modelo você tem que ter então um conjunto de dados para treinamento seria interessante e um conjunto de dados separado para validação muitas vezes o terceiro conjunto de dados também é demandado para teste existe a possibilidade de algumas redes trabalhar simultaneamente com o treinamento de validação para ter de opção de acelerar o processo e garantir uma validação eficiente nesse caso o terceiro conjunto seria interessante o correio de tela de maneira geral a gente usa os três ou dois conjuntos um correio de treinamento e um correio de validação você tem que parar escolher a sua arquitetura nessa arquitetura corresponde a sua topologia você vai definir o número de camadas ou puntas em que você vai incorporar o número de neurônio por camada e a função de estivação que vai ser aplicada em cada camada existe vários algoritmos de aprendizado isso depende do próprio aplicativo o Matlab tem um conjunto o R tem outro que é um conjunto de aprendizado e você vai ter que fazer o uso daquele que você achar ser mais adequado você tem alguns parâmetros que vai garantir a eficiência a veracidade a precisão e o acurácio do seu modelo tem um número de Ecos que você gostaria de deixar rodando o erro quadrado normalmente ele é certo disso pelo invés para que você gostaria de usar essas regras delta que não tiveram e a necessidade de minimização de erros ou critério de utilização qualquer pode ser um modelo que você pode usar um critério de minimização uma máquina da UR2 minimizar a taxa de erro de classificação então existem vários critérios que além do erro quadrado você pode incorporar a gente tem essa frase que acho bastante interessante que a seleção desse parâmetro é um processo tão pouco compreendido que muitas vezes é chamado de magia negra você tem que adivinhar mas você tem que saber que pequenas diferenças desse parâmetro vão levar a grande diferença tanto no tempo do treinamento como na imaginação e que isso é na verdade ciência que tem que ser feito de uma maneira bastante consciente e entendendo os problemas que se pretende resolver dessa forma a gente tem texto na aplicação de nossa série de georais e aí Obrigado.